Boa noite, boa noite amigos, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais um Momentos com Jerônimo Mendonça, no estudo do livro O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça. Márcia, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Acredito que é a primeira vez que você está aqui conosco, seja bem-vinda, mas louva, boa noite amiga, seja bem-vinda você também, não veja se a gente consegue, não, não conseguimos ainda resolver aquele problema técnico. Carol, boa noite querida, seja bem-vinda, não conseguimos resolver esse problema técnico de entrarmos pelo computador, não sei o que está acontecendo, preciso talvez fazer alguma atualização. Nishida, boa noite, seja bem-vindo meu amigo. Então, não sabemos o que está acontecendo com esta ferramenta aqui do Instagram pelo computador. Deve ter sido alguma atualização que não nos permite entrarmos pelo computador para podermos acompanhar os nossos comentários. Ó, Denise, boa noite querida, seja bem-vinda. Vamos ver se eu consigo desse jeito. Clara, boa noite. Tomando chá, hein Clara? Eu vi a sua postagem lá, bem legal. Um chá com umas bolachas diferentes. Will, boa noite, seja bem-vinda. Fiquei imaginando o Will vendo aquela cena, viu Clara, das suas postagens. Ficaria muito. O Will deve estar ficando com vontade de experimentar aquele chá e aquelas bolachas lá. Mas vamos em frente aqui, vamos ver se eu consigo derrubar o mistério aqui das conexões malucas aqui, vamos ver. Não, nem por aqui, que coisa louca. Deixa pra lá, né? Vamos em frente, como a gente costuma dizer, vamos em frente que atrás vem gente. e faz parte do processo, né? Faz parte do processo e vamos começar então fazendo o encaminhamento dos aviõezinhos, né, os amigos. Enquanto vocês vão chegando aí, eu vou mandando os aviõezinhos e nós estamos numa segunda-feira, dia 6 de junho, gente, metade do ano praticamente indo. Metade do ano indo e a gente está aqui na nossa jornada com situações inusitadas ainda, a volta da, da, dos casos de covid, continuando, deixando o pessoal um pouco apreensivo, mais do que já estavam, né? Estávamos achando que as coisas já estavam se encaminhando, mas, infelizmente, não é assim que funciona. As coisas acontecem no tempo de Deus, não no nosso tempo, no nosso querer. Querer, a gente quer um monte de coisa, mas Deus sabe o exato momento de agir. Então, não depende de nós. Depende da gente fazer a nossa parte, com certeza, não é? Isso é muito importante, que nós façamos a nossa parte, que a gente busque nos cuidarmos, isso é fundamental, né? Deixa eu ver aqui, para acabar de mandar os aviõezinhos. Estamos terminando. Perfeito, mandamos. Regina chegou aí com a gente. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Ana Paula também chegou. Ana Paula chegou aí. Eu estou pelo Google Chrome, eu não estou entendendo o que está acontecendo. É, então, eu entro pelo meu perfil aqui, perfeitamente, eu entro, só que não abre a tela para mim. O som acaba até aparecendo, mas não sei dizer o que. Se eu abrir aqui, deve aparecer, quer ver? Aí, ó. O áudio aparece, não está aparecendo o som, ou a imagem, desculpa. Então, eu fico um pouco perdido aqui nos comentários, mas vamos em frente, né? A gente tem que se virar nos 30. Fabi chegou também, boa noite. Edna, boa noite a você também. Flavinha, boa noite, querida. Maria, Nezinha. E a Dani, de Recife. Boa noite, Dani. Seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença aí conosco também. Gente, então, hoje nós temos duas histórias engraçadas, interessantes, que vamos trazer para as reflexões. Vamos fixar o comentário aqui, tá? Vamos ver se dá certo de fixar. É, vou tentar pegar pelo Mozilla, mas é engraçado, viu? Muito engraçado essas coisas. Vamos tentar fazer essas... Ver o que que vira, né? Hoje nós temos duas histórias interessantes. O telefonema e o bêbado. Marquinho, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Marquinho. E nós vamos falar, então, dessas duas mensagens, mensagens curtas. Está no livro Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça. Este livro aqui. E nós já estamos caminhando para o final do livro, olha só. Já fizemos essa parte de cá. Só está faltando essa parte, não é? Mas vamos em frente. Vamos seguindo, né? Depois a gente consegue dar sequência aqui. Bom, nós vamos falar... Boa noite, Luan. Seja bem-vindo. Bom, nós vamos falar sobre o telefonema e depois a outra história do bêbado. O telefonema nos traz reflexões muito oportunas em relação à nossa forma de conversarmos com as pessoas. Sobretudo, no momento atual que a gente tem feito mais... Como que eu diria? Nós temos feito mais... Caiu o som daqui, gente. Desculpa aí. Acho que volta. Voltou. Nós temos utilizado muito mais o meio de comunicação escrita. E se a palavra falada gera confusão, a escrita muitas vezes maior. Então, cuidado no escrever. Analise com destreza o que você vai escrever para que não gere confusão naquilo que você está dizendo, né? Débora, boa noite. Seja bem-vinda. Mas vamos, então, vamos por partes. Vamos ver primeiro a história do telefonema. Todos sabem, né? Já conhecem um pouco da história do Jerônimo. Que ele, há mais de 30 anos, passou num leito de uma cama ortopédica. Impossibilitado de ver e de caminhar, ele passava o tempo todo deitado na sua cama ortopédica. E eis que história interessante e curiosa que aconteceu com o Jerônimo. E o telefonema diz o seguinte. Uma certa ocasião, recebeu um telefonema de uma moça do Rio de Janeiro, que se disse encantada com seus livros. Estando interessado em conhecê-lo, pediu permissão para ir visitá-lo. Muito brincalhão, como sempre, respondeu. Aguardo ansioso a sua visita, tanto que já vou esperá-la deitado. A moça não entendeu, maliciou e ficou furiosa. Foi um custo para ele esclarecer que era sua posição permanente. Estava sempre deitado. Isso é um alerta para que nós, antes de julgarmos as palavras de alguém, meditemos com calma, porque temos a tendência de analisarmos os outros com as atitudes que, inconscientemente, nós mesmos tomaríamos. Não nos precipitemos no que se refere às atitudes do próximo. Analisemos, em primeiro lugar, a nós mesmos. E verifiquemos as mudanças que necessitamos fazer na intimidade do nosso ser para melhorarmos. Gladys, boa noite. Seja bem-vinda. Elaine, boa noite. Também você, amiga. Então, vejam, essa história traz reflexões oportunas. A moça, do Rio de Janeiro, estava encantada com os livros. Olá, Sheila, boa noite. Seja bem-vinda. Sueli, boa noite. E você também. Então, a moça, do Rio de Janeiro, estava encantada com os livros do Jerônimo e queria, por toda sorte, conhecê-lo. Boa noite, Giovana. Seja bem-vinda. Mandei um abraço para Martiele. Martiele está sumida das nossas lives. E é o que acontece. Quis conhecê-lo e fez uma ligação para ele, um telefonema, que estava ansiosa para conhecê-lo. E eis que o Jerônimo, brincalhão como sempre, utilizando o seu linguajar bem característico, que quem já o conhecia, né? E ele disse assim, aguardo ansioso a sua visita, tanto que já vou esperá-la deitado. Olha só. A moça, talvez, não conhecesse com detalhe, com certeza, a situação que Jerônimo passava. E ele, feito essa brincadeira, vejam que aí existem duas questões. A gente, para fazer uma brincadeira, precisamos tomar muito cuidado com as brincadeiras que a gente faz. E a brincadeira, ela tem que ser sadia. Não que o Jerônimo tivesse utilizado de uma brincadeira maliciosa. Jair, boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Não que ele tivesse utilizado de malícia para com a moça. Mas, vou esperar sentado. Não tem uma expressão que a gente usa com frequência? Ah, espera sentado que você vai cansar. Então, vou esperar sentado. E ele não poderia esperar a moça sentado. Eu já vou esperá-la deitado. Só que, essa palavra deu uma dupla interpretação. E a moça maliciou. Ou seja, ela fez um julgamento de valor. Um juízo de valor. Mais ou menos com aquela situação, né? Nós medimos os outros pela nossa régua. E, consequentemente, nós julgamos o próximo pela nossa ética, pela nossa visão, pelo nosso ponto de vista. E isso exige um cuidado muito grande de todos nós. Tanto na condição do interlocutor, daquele que está falando, que a sua palavra não seja motivo de dúvida, de confusão, de entendimento dúbio. Então, que a gente procure usar a palavra de uma forma mais clara, mais precisa. O Jerônimo, brincando, fez uma brincadeira natural para ele. Só que a pessoa interpretou de uma forma diferente. Interpretou como se estivesse convidando-a para que deitasse com ele, coisa do tipo. Já vou esperá-la deitada, deitado. E a moça ficou incomodada, mexeu com os brilhos daquela moça. E foi um custo para que o Jerônimo conseguisse explicar a situação dele para ela. E nem sei, a gente não sabe o desfecho dessa história, mas, certamente, o que a gente pode imaginar? Gerou um mal-estar desnecessário. Gerou um mal-estar desnecessário. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala alguma coisa com a interpretação que podem dar da nossa fala. Então, é muito comum as pessoas interpretarem uma fala pela sua ótica, pelo seu modo de vida, pela sua vivência, pelo seu próprio contexto social. e é tão comum essa dificuldade de fala porque nós percebemos, às vezes, em relação a outros países, quando a gente, as pessoas falam assim, quando você for visitar um outro país, procure saber o uso e o costume de algumas expressões, de alguma situação, para que você não venha cair numa enrascada. um gesto, uma palavra, um olhar pode ser tido como uma conotação diferente num outro país, num outro estado. Então, muito cuidado com a nossa fala. E também, aqui, a gente tem que pensar assim, quando as pessoas falam com a gente, a gente procurar tentar interpretar o que essa pessoa quis dizer com aquela palavra. Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Um beijo para o Everton, para a Mari, nossa querida amiga Bárbara, sumida. Seja bem-vinda, querida. Um beijo no seu coração também. E, então, nós precisamos, quando alguém fala algo, a gente tem que tentar usar o crivo da razão, interpretar o significado, o sentido daquela fala, para que não venhamos a tirar conclusões precipitadas de uma determinada situação. Vamos pensar assim, analisando friamente a questão. O Jerônimo pode não ter sido feliz na sua colocação. Paz e luz, boa noite, seja bem-vinda. Então, o Jerônimo pode não ter sido feliz na sua colocação, quando ele falou que ele ia esperar a pessoa, essa moça, esperaria ela deitada. Porque se fosse uma situação, né, de brincadeira entre nós, a gente fala, ah, vou esperar sentado. Tipo assim, não acredito que você vai vir me visitar. Então, poderia ser nesse sentido. Mas gerou um mal-estar, gerou um desentendimento, que com muito custo ele conseguiu esclarecer o que havia por trás da sua fala, que, na verdade, ele estava preso a um leito de dor, a uma cama ortopédica. Consequentemente, ele só poderia esperar a moça deitado, não havia outra posição para ele. Boa noite, Josino, seja bem-vindo. Então, não havia outra posição para o Jerônimo esperar aquela moça se não fosse sentado, desculpa, deitado. Então, se houve uma falta de prudência do Jerônimo de talvez não usar a fala de uma questão jocosa, com um termo mais antigo, haveria também da pessoa a possibilidade de tentar entender o que acontece, né? Flavinha está dizendo o quê? Deixa eu ver aqui, Flavinha. Ainda mais porque ninguém nas condições dele tem esse humor, com certeza. Com certeza. Ninguém nas condições que o Jerônimo passava teria um bom humor dessa forma. Aliás, a gente... O pequeno mal-estar, uma dor simples, dor de cabeça, já nos tira do sério, né? A Mazlova está dando um oi geral para todos os amigos, né? Então, claro, a gente não sabe. Eu não sei dizer, mas ela ficou encantada, né? Vejam que história interessante. Ela ficou encantada com as obras dele, com os livros que ele escreveu. E quando, por conta desse incidente, não sabemos dizer se ela foi visitá-lo ou não, né? O Everton está mandando beijos de luz para todos os amigos do coração. O Nishida dizendo aqui, os mal-entendidos são comuns entre pessoas falando idiomas diferentes, né? E não só também, né? Não só isso, idiomas diferentes. Aqui na nossa... Dentro daquela questão do Evangelho de Jesus, é mais fácil um rico entrar no... Um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, a palavra camelo tinha uma dupla interpretação. A manga serviria tanto para significar corda, como o próprio animal. Como se a gente fosse falar aqui, por exemplo, camisa... Camisa não, desculpa. Manga. A manga serviria tanto para camisa, como também a manga fruta. Se você não colocar dentro de um contexto. E várias e diversas expressões, né? Mas é uma história que traz reflexões para a gente, né? Para a gente analisar aquilo que a gente fala para que não gere mal-entendido. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha que situação interessante. gestos diferentes podem causar desentendimentos muito sérios. É verdade, Inishina. Uma coisa simples, um cumprimento corriqueiro que talvez a gente faça aqui, pode gerar uma confusão danada se estiver em um outro país. Então, é importante, quando você, porventura, for a um outro país, se informar a respeito disso. Para que você não caia em situações complicadas. E... Estava dizendo a vocês o seguinte. Eu tinha um grupo. Eu criei, não um grupo de WhatsApp, mas uma lista de transmissão que eu tinha feito para amigos que são simpatizantes ou que professam a doutrina espírita. Então, quando eu tinha que mandar alguma mensagem, em vez de ficar encaminhando individualmente para um ou para outro, eu simplesmente encaminhava naquela lista de transmissão e colocava aquilo lá. Bom, quando foi encaminhado, é que nem escrever para alguém dos Estados Unidos. É verdade, claro. Com certeza. E eu tinha feito uma... Numa postagem, eu tinha recebido uma mensagem dessas já prontas, assim, com figurinha, com paisagem no fundo, assim. Eu achei super legal. Era tão reflexiva aquela mensagem que, além de colocar no meu status do WhatsApp, eu mandei para a lista de transmissão. No primeiro momento, uma amiga minha, né, aplaudiu aquilo, né, mandou palminhas daquilo lá, achou legal. Não. Foi via a lista de transmissão. Então, não foi uma... uma coisa para ela, uma indireta para ela. Mas não deu cinco minutos, ela ligou para mim. Olha, Luísio, deixa eu te perguntar aqui, aquela mensagem que você mandou ali, é uma indireta para mim? Porque, eu não sei, eu estou achando que você me mandou aquilo como uma indireta, me chamando a atenção. Falei, não, pelo amor de Deus, de forma alguma, expliquei para ela. É uma lista de transmissão que eu faço, vou certificar. tem tipo de um de um símbolozinho embaixo, que é onde você encaminha para várias pessoas. Não tem nada a ver. Quem sou eu para chamar a sua atenção? Quem sou eu para mandar indireta para você ou para quem quer que seja? Achei a mensagem interessante, encaminhei para várias pessoas e você até, no momento, você até aplaudiu. Não, eu achei legal, realmente. Mas depois eu fiquei pensando, o que será que o Aloysio está me chamando a atenção disso? Meu Deus do céu, né? Então, cuidado com a nossa fala, né? Aí eu acabei até, tirei essa lista de transmissão, se eu tiver que mandar, eu mando individualmente para uma pessoa e não fico mandando muita coisa também, não, né? Nossa, espetar os pauzinhos, os palitos no arroz é extremamente grosseiro no Japão. nossa, coisa, hein? Simboliza incensos postos aos mortos. É, também algumas questões, né? É só você também falar, você vai na Itália, se você comer um macarrão com faca, por exemplo, né? Tem algumas coisas terríveis também, é costumeiro de cada país, né? Então, eu falo assim, cuidado naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente fala, para que a gente não tenha que amanhã depois justificar, explicar, aquela questão, né? Até você conseguir explicar que não era aquilo que você quis dizer, né? Não digo, 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 Diego, fica aquela coisa, até que se explicar que focinho de porco não é tomada, fica uma confusão e sempre gera um mal-estar em uma situação desagradável, né? Então, cuidado com a nossa fala, cuidado com a nossa escrita, tá? Se a fala gera dúvida, a escrita mais dúvida ainda, tá? Bom, eu vou reler o telefonema para aqueles que chegaram depois e depois nós vamos à história do bêbado, tá? O telefonema. Uma ocasião, recebeu um telefonema de uma moça do Rio de Janeiro que se disse encantada com seus livros. Estando interessado em conhecê-lo, pediu permissão para ir visitá-lo. Muito brincalhão, como sempre, ele respondeu, aguardo ansioso a sua visita, tanto que já vou esperá-la deitado. A moça não entendeu, maliciou e ficou furiosa. Foi um custo para esclarecer que era sua posição permanente, estava sempre deitado. Isso é um alerta para que nós, antes de julgarmos as palavras de alguém, meditemos com calma, porque temos a tendência de analisarmos os outros com as atitudes que inconscientemente nós mesmos tomaríamos. Não nos precipitemos no que se refere às atitudes do próximo. Analisemos em primeiro lugar a nós mesmos e verifiquemos as mudanças que necessitamos fazer na intimidade do nosso ser para melhorarmos. Beleza, então? Agora, esta daqui é realmente cômica e hilária. Essa história que aconteceu com o Jerônimo, é o bêbado, quando ele foi numa palestra do Divaldo. Era muito comum o Jerônimo assistir palestras do Divaldo, sobretudo quando ele ia ao Beraba ou até Uberlândia. Então, a história foi mais ou menos assim. Numa palestra de Divaldo Pereira Franco, a cama de Jerônimo estava em evidência na frente, para não atrapalhar os que quisessem passar. em certo momento aproximou-se um homem alcoolisado, ou seja, bêbado na linguagem comum e disse-lhe paralítico, levanta-te e anda. Depois, meu amigo, depois, temia Jerônimo que a cena fosse notada e atrapalhasse a palestra. paralítico, levanta-te e anda, insistiu o bêbado. Bem que eu queria, mas não consigo, falou baixo Jerônimo, tentando chamar o homem à razão. O bêbado saiu desconsolado. Oh, homem de pouca fé! A Clara está dizendo que está conseguindo acessar pelo computador. por qual navegador? O Chrome, o Mozilla? Depois você me fala, viu, Clara? Não estou conseguindo, não sei dizer se eu tenho que fazer alguma atualização, mas vamos em frente, né? Então, vejo que história hiper engraçada, né? Hiper engraçada. Essa minha história me lembrou aquela piada que é, o Chrome, comentou por ele também, não sei o que está acontecendo, infelizmente, mas ele só entra no som, só abre o som. Vou tentar, às vezes, quem sabe, abrir uma atualização dele, né? Me lembrou daquela história, não sei se vocês lembram, mas é o mesmo uma piada, né? Que diz que o padre estava fazendo o sermão e o sermão na época, na história, a passagem de Jesus na multiplicação dos pães. E, num determinado momento, o padre se equivocou. Então, ele falou assim, e Jesus com cinco mil pães alimentou cinco homens. Aí, diz que o bêbado chega lá no fundo e fala, bom, isso eu também consigo. Aí, o padre ficou danado, mas que coisa, como eu dei um bola fora desse jeito, né? Aí, chega lá, o ano seguinte, na mesma passagem do evangelho, o padre, né? Esperto, e olha lá atrás, quem que está lá? O bêbado. E Jesus, com cinco pães, cinco, tá vendo? Cinco pães, alimentou cinco mil homens, cinco mil pessoas, né? Alguma coisa assim. Aí, diz que ele vira para o bêbado e fala assim, faz agora. Quero ver você fazer. E o bêbado fala, faço. Mas como que você faz? Com o que sobrou do ano passado. É mais ou menos dentro desse contexto, né? A gente dá risada nessas piadas, mas a gente sabe que tem um fundo por trás disso tudo. O nosso irmão, né? Vítima do alcoolismo, ele estava participando, né? normalmente a palestra é aberta, não tem uma restrição de convidados e ele entrou ali provavelmente na casa espírita. E viu o Jerônimo naquela situação, foi logo, né? Paralítico, levanta-te, anda, né? Começou. E o Jerônimo muito sutil, não querendo chamar atenção para não atrapalhar a palestra do Divaldo. E ele pega e fala assim, né? O que ele diz? Depois, meu amigo, depois. E o cara não se fez porrogado, continuou. Paralítico, levanta-te, anda. Bem que eu queria, mas não consigo, né? Falou baixo para não chamar atenção e tentando trazer o homem à razão por conta justamente da situação que ele se encontrava, né? E aí ele pega e sai com aquela, né? O homem de pouca fé. Bom, a gente sabe que a fé move montanhas, mas evidentemente não podíamos dizer que o Jerônimo não tinha fé. Ele já sabia da sua condição de resgate das suas provas, de um momento de expiação, de provas dolorosas que ele tinha que passar, por situações do pretérito. Então, por conta disso, ele não, embora já tivesse buscado a cura, como nós comentamos naquele caso lá do José Arigó, em outras situações, né? Buscou ajuda espiritual, mas ele sabia que não tinha o que fazer para ele. Era uma prova de resgate de vidas pretéritas que ele tinha que passar. E por conta disso, o que ele fez? Conformou-se. ele sofria com resignação, porque as dores que ele estava passando, né? A gente certamente pode avaliar sem estar na pele dele. Imagine, mais de 30 anos de uma cama ortopédica, cego, sem condição de mexer qualquer parte do seu corpo, dependendo de tudo e de todos. claro que não faltaria fé ao Jerônimo. Ele sabia necessariamente do seu momento ímpar porque ele estava passando, né? Então, não é dizer que ele não tinha fé, mas o bêbado engatou aquela, né? Como se fosse levanta-te e anda, né? Não levantou nada. Por quê? Porque ele não tinha fé. Não que ele não tinha fé, que ele não tinha condição mesmo, não iria levantar nunca. A gente sabe dessas dificuldades, das dificuldades de uma prova dessa natureza. Então, o Jerônimo veio trazer essa lição tão importante para as nossas reflexões. E eu gostaria de falar para vocês também, aproveitando o ensejo, que amanhã às 15 horas nós vamos estar na nossa Casa Espírita, Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, que é de Araraquara. Pelo Facebook nós vamos fazer uma palestra sobre novos casos de Jerônimo Mendonça, no qual nós vamos levar umas, duas ou três histórias de Jerônimo para as reflexões da tarde. 15 horas pelo Facebook da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem de Araraquara. Convido a todos para estarem conosco então amanhã. Perfeito? Vamos fazer mais uma vez a leitura dessa mensagem, tá? Para aqueles que não chegaram depois, mas acho que todos vocês já estão aqui, né? Mas é rapidinho e merece uma releitura. numa palestra de Rivaldo Pereira Franco, a cama de Jerônimo estava em evidência, na frente para não atrapalhar os que quisessem passar. Em certo momento aproximou-se um homem alcoolizado, ou seja, bêbado na linguagem comum. Disse-lhe, paralítico, levanta-te e anda. Depois, meu amigo, depois, temia Jerônimo que a cena fosse notada e atrapalhasse a palestra. Paralítico, levanta-te e anda, insistiu o bêbado. Bem que eu queria, mas não consigo. Falou baixo, o Jerônimo tentando chamar o homem a razão. O bêbado saiu desconsolado. Oh, homem de pouca fé, né? Então, vale a história para a gente dar uma boa refletida também nas questões da fé. Amanhã, nós vamos ter duas situações hilárias também, né? Uma chama-se a preguiça e a outra o defunto. A preguiça e o defunto amanhã estejam conosco às 22 horas para a gente acompanhar aqui essas reflexões. tá bom? Então, nós vamos agora às nossas vibrações, às nossas preces, como costumeiramente a gente faz, né? Aqueles que assim se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, rogando o amparo e a proteção da espiritualidade maior, que Dr. Bezerra de Menezes, bons amigos espirituais, possam nos auxiliar nas nossas reflexões, né? É, Regina, a Regina está perguntando, as casas não falam sobre a trajetória de Jerônimo, só ouvi uma palestra apenas, porque, na verdade, né, você vê, Jerônimo desencarnou em 1989, e tirando o Nicola Fratari, que começou a fazer este projeto de divulgação das obras de Jerônimo, nós acabamos seguindo o caminho do Nicola, né, trazendo um pouco mais do conhecimento da vida dele. de 1989, a gente pensar, quantos anos já se passaram? Então, esse projeto que nós estamos fazendo aqui, momentos com Jerônimo Mendonça, numa parceria com o perfil Jerônimo Mendonça UGD e pensamento.espírita, nós estamos tentando trazer o resgate da vida de Jerônimo Mendonça, tanto que a ideia nossa, ao fim desse livro, é continuarmos o projeto com uma live mensal, trazendo as palestras de Jerônimo. Então, nós temos mais de 20 palestras aí, dá pra gente rodar pelo menos, como eu diria, né, mais ou menos, dá pra rodar mais uns dois anos pelas quantidades de palestras que nós temos, né. O nosso querido Ari, que fez um procedimento cirúrgico, vamos vibrar por ele também, né, lembro que ele tinha pedido, é dia 6, então, esperamos que o nosso querido amigo esteja num processo de recuperação, e que o procedimento cirúrgico tenha corrido tudo bem, né. vamos, então, vibrar também pro nosso amigo Ari. E já estou aqui com as, aberto, com as, na tela, e vou convidar, então, a todos os amigos queridos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, mentalizar ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus. Pedindo a ele e aos benfeitores queridos que possam derramar suas bênçãos sobre cada um de nós que está aqui nessa live, que já passou por ela, ou vai assistir depois. vamos pedir que as bênçãos da espiritualidade amiga envolva todo o nosso lar, envolva os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que nos pediram preces, cujos nomes estão abertos e gravados aqui na tela, e também em especial pelo nosso querido amigo o irmão Ari, que os bons amigos espirituais possam dar sustentação a ele na certeza da sua plena recuperação. Esteja conosco, Mestre, em todos os momentos da nossa vida. Proteja, ampare, abençoe os doentes, estejam eles nos hospitais ou em seus lares. Proteja os velhinhos, os órfãos, os presidiários, os sem teto e aqueles irmãos ainda que perambulam, perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Somos gratos, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos, agradecidos a Jerônimo Mendonça, a Dr. Bezerra de Menezes, esta equipe espiritual maravilhosa que acompanha cada um de nós. E vamos assim também dizer, Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a presença de cada um de vocês, amigos. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Gratidão a todos.